E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse pequeno jogo bacanudo, Salada de Pontos. Lançado no Brasil pra devir do trio de designers. É um jogo que vai de 2 a 6 jogadores e cada partida vai levar ele no máximo mesmo de verdade 25 minutinhos. É rápido. E as mecânicas são colecionar componentes e seleção de cartas. Qual é a pegada do Salada de Pontos? Ele é um jogo de seleção de cartas e uma certa gestão de recursos que você tem ali. Então no seu turno, ou você pega uma carta de pontuação, ou pega duas cartas pra você fazer o seu set collection. Ou colecionar componentes. Mas antes de eu continuar falando sobre o jogo, vamos pra um papo aqui rápido. O Aftermath tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. Lembrando que assim que você vira apoiador, você entra pra um grupo exclusivo do WhatsApp e participa de sorteios mensais aqui no canal. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos. A loja que tem um rooftop com visual alucinante do Rio de Janeiro, mas que também é online. Você pode ir lá comprar, que eles embalam com carinho e despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz camisas iradas como essa que eu tô usando. A bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores. Porta-dado de couro. Que tu abre ele nas pontinhas e ele cabe dentro da caixa e dentro da bolsa com tranquilidade. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda imprimindo um monte de componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Chega de papo e vamos comer uma saladinha aí pra dar aquela desintoxicada de comer um monte de besteira no final de semana. Só que não. Dependendo do número de jogadores, você vai retirar cartas de legumes aqui. Se for com seis, são todas as cartas. Divide em três baralhos, mais ou menos igual. Não precisa ser igual, hein? Se faltar carta no final, tu vai fazer uma redistribuição aqui. Então fica tranquilo, mais ou menos igual. Libera, pega as duas cartas do topo e põe embaixo. Tá pronto o setup. Agora um resumo aí, um rápido pra você poder entender qual é do jogo. Ele é um jogo de gerenciamento de mão e de um pouco de recursos também. O que significa isso? Aqui embaixo você vai pegar os legumes e aqui em cima a forma de pontuar com esses legumes. E obviamente no final, você vai usar essa forma de pontuação de acordo com os legumes que você tem e vai ganhar ponto. Tranquilo. Só lembrando que pode ser ponto negativo também, então tem que ficar ligado. E no seu turno, você tem duas importantes decisões a tomar. Ou você pega uma carta dessas aqui de cima de pontuação, ou duas cartas de legumes que estão aqui embaixo. Resumindo pra você poder entender, eu posso pegar uma cebola e uma cenoura, deixar de ladinho e passo o meu turno. Ou eu chego e pego uma cartinha dessa de pontuação e deixo aqui guardadinha pra mim. Quando você pega as cartas de legumes, no final do seu turno, obviamente você vai chegar e preencher com novas cartas. E assim vai seguir o baile até acabar tudo. E o jogo termina quando todas as cartas acabarem, tanto as cartas de ponto como as cartas de mercado disponíveis. Como é que funciona a pontuação de final de jogo? Você vai ter as suas cartas de pontuações aqui e os seus legumes. Tem que você botar já na cabeça. As combinações vão ser feitas de forma que você faça o máximo de pontos possíveis. E você pode usar legumes de uma pontuação em outra pontuação. Por exemplo, nessa primeira pontuação, você ganha um ponto por cebola e um ponto por cenoura. Essas três cenouras, elas entram aqui e essas quatro cebolas entram aqui. Nessa outra pontuação de três cenouras, essas três cenouras também vão entrar aqui e você vai ganhar oito pontos. A cebola daqui vai contar lá também. O pimentão vai contar aqui também. O alface somado com a cebola conta o alface, conta as cebolas aqui. E a pontuação negativa do repouro também conta. Então tem que ficar ligado durante a sua composição do jogo, porque você vai aproveitar o máximo possível os seus legumes. No final, ganha quem tiver mais pontos. Qual a minha dica para quem vai jogar a salada de pontos pela primeira vez? Ele é um filler, ele é um family game, então não tem muita estratégia. Você tem que tentar ler a mesa, ler os objetivos que estão disponíveis, porque quase sempre vai aparecer uma opção de pontuação que casa com os legumes ali, com as verduras que você já tem. Então isso vai ser legal, vai ser bacana, você consegue fazer um combi e tal. Então o lance é esse, é prestar atenção, não deixar passar a oportunidade de pegar ou a carta de pontuação que vai te ajudar bastante com o que você tem, ou de pegar as peças que estão disponíveis na mesa, os legumes e as verduras que estão disponíveis para você trazer para a sua mão e poder otimizar a pontuação no final. Mas é um family game, vai estar toda hora mudando as cartas na mesa, não tem muito uma estratégia principal para você seguir e virar pro player de salada de pontos. E o que eu achei do jogo? Minha nota é 8, um ótimo filler, bem divertido de jogar, não tem uma partida de salada de pontos que eu joguei até hoje que não tenha sido divertida, que não tenha uma maneira de zoar um amiguinho, pegar uma carta que o amiguinho queria. Esse suposto caos que tem durante as rodadas faz ser bem divertida a interação entre os jogadores e eu gosto muito disso, eu gosto de estar numa mesa com os amigos ali se divertindo, rindo e dando uma zoada e sendo zoado. Então o salada de pontos ele te provei isso, ele te ajuda nessa parada. Se você for muito pro player, ter muito AP, fazer contas, não sei o que, você não vai se divertir. O salada de pontos é um family game para você se divertir com seus amigos, mostrar pra uma galera que não é muito no gamer, aquele jogo de entrada, o gateway, o pessoal que não está acostumado a jogar, leva o salada de pontos, vai ser bem divertido, vai ser bem interessante, ele foge um pouco daquele padrão, a pontuação está aberta ali e quem não pegar a pontuação vai virar legume, vai virar verdura. Então é uma outra pegada que as pessoas não estão acostumadas e pode ser bem interessante pra quem está entrando no hobby. Bem rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva pra fortalecer, curte também pra dar aquela moral, compartilha nos grupos do WhatsApp aí pra mostrar o trabalho do Aftermath. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete-lhe a máscara. Abraço, até mais!